Bom dia! Vamos pra mais um dia comigo, gente. Vou levar vocês comigo hoje, porque hoje o dia está corrido, está cheio de novidades, está cheio de conteúdo e eu quero compartilhar com vocês. Minha princesinha está ali, ó. A gente vai ali, porque ela vai tomar vacina. E aí? Já não viu? Ó, não precisa chorar. É para o seu bem. Eu não quero vacina! Realidades da vida materna! Gente, ela ouviu ela que eu falo falando. Mas, eu não tenho essa besteira comigo, não. Eu sempre gosto de avisar o que vai acontecer, certo? Desde ontem que eu venho conversando com ela sobre isso, que ia acontecer isso hoje. Então, não tem por que esconder, não tem por que ter segredo, nem esconder nada dela, porque, né? Vai acontecer de qualquer forma, então já é bom que ela já vai preparada. Então, gente, hoje... Eu e Josimar completamos nove anos juntos! Eu não sei como é que ele me suporta, mas eu também não sei como é que eu suporto ele. Mas, que seja, né? Que seja! Começamos nove anos juntos. É um dos motivos também que eu vou gravar um vlog hoje, porque vamos... Vou sair com ela. Não vou filmar, porque eu tenho que segurar a criança, e aí não tem como filmar. Mas, de tarde eu vou ali comprar umas coisas... Porque, ó, outra coisa também... Estamos em preparativo de festa também, né? Porque Lara, sábado, faz aniversário, minha pequena... Minha pequena escandalosa. Ela faz aniversário sábado, então estamos também numa semana de preparativos. Hoje eu vou sair pra comprar o assunto do aniversário dela, vamos sair de novo pro jantar, e aí nós vamos compartilhando, né? Fiquem no vídeo, já dê seu joinha, já se inscreve no canal e me segue no Instagram, gente, que eu tô sempre postando coisas por lá. Meu dia a dia eu posto lá. Então não se esqueçam de me seguir no Instagram, tá bom? Vamos lá? Vou levar ela ali agora, né? Vai ser um show donado. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Beijo! E completamos hoje nove anos, nove anos juntos. Não são dez, não? Não, meu filho. Faço as contas aí de 2013. São dez, são dez. Dez, dez! Em uns dez anos, a gente vai fazer uma viagem romântica. Só nós dois, tá bom? Se Bolsonaro deixar... É, né? Só nós dois. Topa? Não topo não, que eu não consigo sair e deixar Lara em casa. Mas que seja, vamos ali malhar, porque nós somos fitness. e vamos ali dar um treinozinho e ainda vou sair pra poder ver o aniversário de Lara. E começou a chover um pouquinho. Da academia para o restaurante. Já tá de noite já. Já são seis horas da noite. Mãe, eu posso fazer? Só que o seguinte, a gente sai da academia e vamos ver... Oi, gente! Eu falei que a gente ia seguir a... Basta o like da minha mãe pra ver mais... Vídeos! Obrigada, viu? Valeu pelo apoio. Fomos na feira comprar algumas coisas do aniversário dela, mas aí decidimos ir direto que a gente vai comer um sushi ali. Nunca mais comeu uma comemoração da nós dois. A nós dois. É isso aí! Trocou de roupa, eu vou embora direto, porque senão, né, o tempo esfria e a gente vai agora comer um sushizinho pra um jantarzinho. Como é, Lara? Faça aqui o like da minha mãe pra ver mais vídeos da minha mãe. O que é isso? Eu quero comer tudo bem! Sem dizer. Tudo bem! Você vai comer tudo, Lara? Não! Você vai comer tudo, é? Não! Eu quero... Eu quero brócolis. Quer brócolis? Você gosta de brócolis, né? Gosto! Eu quero silkou. Eu quero bosquinhos nós. Soborn! Boa fona! Boa fona! Boa fona! Boa fona! Boa fona! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.